Olá, internauta! Esse é o Passe Super FC. Aqui você tem entrada garantida no esporte mineiro. Fim de semana agitado nos gramados. Pelo Campeonato Mineiro, Atlético, Tupi, Cruzeiro e América darão início à busca por uma vaga nas finais do estadual. E a batalha inicial já é neste domingo e começará às 16h, em Juiz de Fora, no estádio radialista Mário Elênio, duelo de galos. Tupi e Atlético reeditam o jogo da última rodada do campeonato e prometem uma partida totalmente diferente daquela que aconteceu na semana passada. O galo da capital, que não perde para times do interior desde 2008, promete mudar seu estilo de jogo e a pegada em relação à última semana. E o meia Danilinho é quem vai falar conosco sobre essa vantagem do Atlético contra times do interior. Acabei de voltar, né? Então eu nem sabia que desde 2008 não perdia para um time do interior. Eu acho que nós, jogadores, temos que entrar ali dentro do campo, temos que corresponder e fazer o melhor jogo para conseguir sempre a vitória. Lembrando que a última partida entre Tupi e Atlético também aconteceu em Juiz de Fora e o placar foi 0x0. Artilheiro do Atlético na competição, o atacante André comenta justamente sobre a postura que o Atlético irá adotar neste domingo no duelo contra o Galo Carijó. A gente viu que o time do Tupi é um time muito bem treinado, é um time que já conhece o nosso time, né? Conhece nossas jogadas, mas acho que como eu falei, a gente tirou direção, foi um jogo bom também para a gente conhecer o time dele, saber como é que o time dele joga. E eu acho que esse jogo de domingo agora vai ser um jogo totalmente diferente, a gente não pode tirar parâmetro do outro jogo, né? Agora acho que é uma semifinal, os dois times querem vencer, mas acho que é importantíssimo a gente ir lá e tentar trazer essa vitória para jogar aqui na outra semana com a nossa torcida e com o resultado a nosso favor. O outro confronto da Semi será entre América e Cruzeiro, que já se enfrentaram duas vezes nessa temporada. Pela terceira vez em 2012, Coelho e Raposa serão protagonistas de mais um clássico decisivo. A partida é também neste domingo, só que às 18h30 na Arena do Jacaré. Mandante, o América que só respira o Campeonato Mineiro, tentará surpreender a Raposa, que divide atenções no Estadual e na Copa do Brasil. Craque celeste, Montijo sabe que o América é um time mais qualificado e chama a atenção para os apagões do Cruzeiro nas primeiras etapas das partidas. Pode ser que o time não está entrando ligado como tem que entrar. O time tem que melhorar em alguns aspectos para mim. Às vezes, quando você joga com times que são mais pequenos, eles vão tratar de correr muito nos primeiros tempos. E não tem time que aguente 90 minutos. A gente tem que saber que no primeiro tempo todos os times vão tentar correr mais que a gente. E a gente tem que ser inteligente para não tomar gol. Melhor que o América na fase de classificação, o Cruzeiro entra com vantagens na disputa da semifinal. Elber, que é um jogador da base do Cruzeiro e que segue lutando por uma vaga na equipe titular, fala das diferenças em começar entre os 11 iniciais e entrar no decorrer das partidas. Começar jogando é melhor. Você entra no ritmo do jogo logo e entrar no segundo tempo é um pouco complicado, porque os outros jogadores já estão em 100% ali e aí você entra com 40% e depois vai pegando o ritmo do jogo. Mas eu não vejo diferença nenhuma nisso. E quando o Mancini precisar de mim, eu procuro estar à disposição para ajudar o Cruzeiro da melhor maneira. Para quem gosta de velocidade, os pilotos da Fórmula 1 desembarcaram nesta semana no Bahrein para o quarto GP da temporada, que acontece às 9 horas da manhã deste domingo, horário de Brasília. Na última corrida, Nico Rosberg, da Mercedes, venceu pela primeira vez na carreira e deu mostras do quanto será disputada essa etapa de 2012. Então é isso, internauta. Agora que você já está bem informado, te convido a assistir, nesta segunda-feira, o Esporte.com. O programa, que é comandado pelo redator do Super FC, Leandro Cabido, fará uma análise completa dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. E, além disso, dará uma passada também nos outros estaduais e comentará sobre o Grande Prêmio do Bahrein. Então, conto com a sua audiência e até lá! O programa, que é a audiência e até lá!